Doutor Bimpolho Com licença, doutor Bimpolho, o contrato com a empresa do doutor Barcelos tá aqui pro senhor assinar Tá, Cileidi, deixa aqui em cima da mesa que depois eu assino No dia seguinte Doutor Bimpolho, o senhor já assinou aquele contrato? Não, Cileidi, depois eu assino, vai, meu Uma semana depois Doutor Bimpolho, é o doutor Barcelos na linha 2 Ô, meu saco, fala pra ele que eu vou assinar hoje mesmo e mando pra ele, meu Vai se fuder, pô, cara chato Duas semanas depois Vai se fuder, olha essa bagunça aqui na minha mesa Bom, isso aqui vai pro lixo, isso aqui também Isso aqui, deixa eu ver Putz, meu, contrato do Barcelos Deixa eu assinar logo essa porcaria, vai É, pois não Ô, Cileidi, liga lá pro Barcelos e avisa que o contrato já tá assinado, tá? É, pra já, doutor Bimpolho Ó, meu, esse escritor tá mal bagunça É, doutor Bimpolho, o doutor Barcelos quer falar com o senhor Ô, meu santo, cara chato, meu Tá, passa, vai Alô É, Bimpolho? Fala, vai, Barcelos Olha, Bimpolho, eu preciso te informar que não precisa mais mandar o contrato assinado, viu? Eu acabei fechando com outra empresa, pô Como é que é? É, Bimpolho, você acabou demorando e... Então quer dizer que você ficou me enchendo o saco durante um mês pra que eu assinasse essa porcaria de contrato? Quando eu assino, você me diz que fechou com outra pessoa, meu Vai se f***, Barcelos Você me fez perder um mês, pô Isso é falta de consideração com o tempo dos outros Barcelos B... Barcelos? Cara folgado, meu Doutor Bimpolho Doutor Bimpolho A CIDADE NO BRASIL